É isso? Agora, agora, Manu! Quer ver Manu? Quer ver Manu? Leva Manu, então. Assim? Assim. Tá bom. A Manu vai trocar a roupa. Você que queria ficar lá com a Manu? Não. Não? Hum, ficou bem boa. É parecido com a minha, só a minha é rosa e tem esse... Minha cinza. Hum, ficou muito linda. Minha cinza. Combinou contigo. Minha cinza. A minha também ficou. Não, mas é assim mesmo. Ela é assim mesmo. É teu tamanho. E é bom que fica um pouquinho mais grande esse tamanho. É isso? Ficou bem bonito. Fica assim no vídeo. Essa calça eu paguei 30 reais. E só que veio com um probleminha. Agora que eu fui ver, o botão tá caindo. Tá bom? Eu. Eu também ouvi. Ouvi a essa. O que que tem enterrado na tua roupa? Nada. Nada. É, nada. Papai. E esse daí pro papai que comprou? Papai comprou a minha roupa. E o que mais? E a minha? Esse é a mamãe comprou. Mamãe comprou? É sério? Verdade. Uau. Ai, gente, não tinha essa mãozinha. Eu não ganhei essa calça. Queijinha? Uhum. Boa. O pai passou aqui e trouxe torresmo. 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 Carne. É. Pra mamãe carne. Pra mamãe carne. E o que que a gente conversou antes? Que você ia comer carne? Não. Não? Sou minuto. Vou usar uma carne moída, essa daqui. Porque é só pra mim e pra Manu. Já que o Kyo não tá aí, o Ia não come. Ele vai comer outra coisa. Deixa eu ver o que que ele usa. Ai, eu não tenho mais sazão vermelho, Manu. Não tem mais. Eu não tinha comprado? Ai, ai, ai. Eu vou usar isso daqui pra fazer o molho hoje. E pra fazer a lasanha. Tô chorando. Doe molho. Tá muito congelada. Você gosta do vilipê? Quem que te deu esse caminhão agora, oi? Visa. Ah. Você sabe, né? Diga, eu sei. Diga, eu sei das coisas. Eu sei. Essa água aqui é onde, lá da fazenda do pai, lá onde eles trazem a água do lá, que tem poço. Água boa, água. Água tomável. Água. Não quer a pôr? Quer a pôr. Quer a pôr? Quer a pôr? Tá bom. Grande, bem, grande. Bem grande, tá bom. Tá bom. Vamos procurar um caráter aqui no próximo condo. Você vai ter? Vamos procurar. Nunca foi. Se tiver, quer a pôr. Eu gosto muito do caráter aqui. Tá gostoso? Eu sou não. Tá bom. Você é uma menina ou um menino? Não, caminhão. Eu, branco. Não acredito. Caminhão branco. Eu. Caminhão branco, tá bom. E eu sou o que? A Manu é o que? Fartiu. A Manu é fartiu, é o que? Manu é fartiu. E a mamãe? Embrança, embrança, embrança mamãe. Mesmo? Mesmo. E o Lucas, e o Dindo? O Dindo é o que? Cal, Dindo. Cal, Dindo. Cal, Dindo é o penho. E o vovô? Dinda, vovô, Cal. E o papai? Não. O que é o papai, Danê? Caminhão, papai? O papai é o caminhão, mas você é um caminhão. Não, papai é o caminhão. E você é o quê? Não. É o branco caminhão. Ah, você é um branco caminhão. Verde é o caminhão lá, onde papai. O papai é o caminhão verde lá, tá bom. Agora, o milho, a ervilha e mais alguma coisa. Não tem milho, é só a ervilha. Sério? Aham. É a ervilha e cenoura. Agora, diminui um pouco. A 180. Espera mais um pouquinho. Hum, que cheio bom. Que cheio de nenê. Cuidado. Precisa trocar? Não precisa trocar nada. Você não gosta de carne? Não gosto de carne. Por que que não gosto de carne? É muito gostoso? Não. Ele batendo. E você quer, tem esse aqui também. Você vai ser maquiador? Em cima do olho, meu Deus do céu. Que lindo. Você quer fazer na Manu também um pouquinho? Sim. Não, não. Eu sou mamãe. Ficou mamãe? Ficou linda? Ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa, fala. Maravilhosa. O que que será que tem aqui dentro, Ian? O que que será que tem aqui dentro, Ian? Cama. Cama? Tem uma cama. Corta e puxa. ajuda? Depois nós vamos brincar com esse aí. A gente não me falou. Parabéns. Vocês sabem o que é isso? O biscoito, quem? Mandou pra gente. Eles assistiram nosso vídeo. Eu realmente não sei o que. Agora 6.5. 6.5? Sim, agora. Pode mudar? Depois pode mudar. Eu não sei. Eu posso mudar. Nossa, tá bem pesada. Deve ter várias coisas. Bem pesada. Ou pedra. Uau. Meu Deus. Assistimos ao seu vídeo coreano provando doces brasileiros no YouTube e ficamos surpresos e ao mesmo tempo felizes por terem provado o nosso biscoito de polvilho. Por isso enviamos um mix de produtos para conhecerem mais sobre Clem. E quem sabe ter um feedback melhor do nosso produto. Olha, tem uma batatinha. E chocolate. Esse daqui é um pão de mel com chocolate. Tem mais, ó. Tem mais, ó. Tem mais batata aqui. Nossa, vem muita coisa. Tá gostoso? Vem aqui. O que você tá fazendo aí? Comer branco chocolate. O que você tá fazendo aí? Comer branco chocolate. Vai comer branco chocolate? Vem cá. Comer branco chocolate. Não, o Manu já foi dormir. E o Ia tá tomando suco de limão agora. Ah. Maçã, cinco. Maçã, cinco. Cinco maçã? Cinco maçã. Então, gente. Ia acabou de dormir. Eu tenho que dormir também. Tô muito descansada. Já passou das duas da manhã. E ele foi dormir bem tarde. Não deve dormir. Não deve dormir. O amor é feito de paixões Enquanto perde a razão Sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amor O amor é feito de paixões Enquanto perde a razão O Ian tá dormindo Meu Deus, amor Acorda, bebê Ian Ian